Rádio Metrô apresenta Sessão do Quero Olá amiguinhos! Está no ar mais uma Sessão do Quero, apresentada por Euzinho aqui! Hoje vamos falar de cuidados contra o coronavírus. Esse bichinho malicioso ainda está solto por aí, e como não dá pra capturá-lo numa carta clou, aí vão algumas ações que você pode fazer para se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão, ou use álcool em gel. Use sempre máscara quando estiver em lugares fechados ou com muito movimento. E mantenha o distanciamento de um metro de outras pessoas, evitando filas e aglomerações. Tomando esses cuidados, vamos dar um chega pra lá na Covid! Essa foi a Sessão Quero de hoje, espero que tenham gostado amiguinhos! Até mais!